Muito boa noite, colegas do Sol! Que prazer estar de volta a essa cidade linda! Pra quem não nos conhece, nós somos a banda Helena de Troia, ponto rock Se você tiver curtindo essa apresentação Chega lá no Instagram, digita tudo junto Helena de Ro... Helena... Helena de Troia, ponto rock É que tá fritando o retorno aqui, cara, tá escutando? Tá dando uma fritada no retorno aqui Bem, vamos de... Olha o pior, Júlio! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí